Siga tranquilamente entre a inquietude e a prensa, lembrando-se de que há sempre paz no silêncio. Tanto quanto possível, sem humilhar-se, mantenha-se em harmonia com todos os que o cérebro. Fale a sua verdade mansa e claramente e ouça dos outros, mesmo dos insensatos e ignorantes. Eles também têm sua própria história. Evite as pessoas agressivas e transtornadas. Elas afligem o nosso espírito. Se você se comparar com os outros, você se tornará presunçoso e magoado, pois haverá sempre alguém inferior e alguém superior a você. Você é filho do mundo imenso, em todas as estrelas e árvores. Você merece estar aqui e mesmo sem você não pode perceber. A Terra e o Universo vão cumprindo seu destino. Viva intensamente o que já pôde realizar. Mantenha-se interessado em seu trabalho. Ainda que humilde, ele é o que de real existe ao longo de todo o tempo. Seja cauteloso nos negócios, porque o mundo está cheio de astúcias. Mas não caia na descrença. A virtude existirá sempre. Muita gente luta por altos ideais e em toda parte a vida está cheia de heroísmo. Seja você mesmo, principalmente, não simule afeição, nem seja descrente do amor. Porque mesmo diante de tanta aridez e desencanto, ele é tão perene quanto a realva. Aceite com carinho o conselho dos mais velhos, mas também seja compreensivo aos impulsos inovadores da juventude. Alimente a força do espírito, que o protegerá no infortúnio inesperado. Mas não se desespere com perigos imaginários. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E a despeito de uma disciplina rigorosa, seja gentil para consigo mesmo. Você, filho do universo, irmão das estrelas e árvores, você merece estar aqui. E mesmo se você não pode perceber, a terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Seu destino Portanto, esteja em paz com Deus, como quer que você o conceba. E quaisquer que sejam seus trabalhos e aspirações, na fatigante jornada pela vida, mantenha-se em paz com sua própria alma. Acima da falsidade, dos desencantos e agruras, o mundo ainda é bonito. Seja prudente, faça tudo para ser feliz. Você é creio do universo, irmão das estrelas e árvores, você merece estar aqui. Você é creio do universo, irmão das estrelas e árvores, você merece estar aqui. E aí E aí E aí